Homem, deixa pra lá, homem, deixa pra lá Vá simbora, homem Minha filha, deixa pra lá, deixa pra lá Isso é bronca safada Bronca safada de quê? Basta de se resolve tudo isso Não tem nada, senhor O que era essa rua antes? Era ruim? Era cheio de buraco, passava escorregando Não tinha jeito antes, escorregando E agora tá maravilhoso Agradeço o prefeito Agradeço, é quem? Prefeito Raul Obrigado, prefeito, foi muito bom você com a gente Tchau Você que acompanha Todo jornalismo da TV Futuro Programa Fala Geral Cheque no Neto, nós estamos em Santo Antônio Do Salto da Onça Vamos sair aqui da RN-003 Vamos entrar aqui no bairro Santa Luzia Alguns moradores estão Mandando um turbilhão de mensagens Desde ontem Pra falar de uma situação caótica Que acontece no bairro Santa Luzia Fiquem ligados Vamos dar uma chegadinha Até esse bairro e mostrar O que que está acontecendo As chuvas são sempre bem-vindas Óbvio que as chuvas Em excesso Acaba Causando Transtorno Aqui por exemplo A gente tinha um açude Aqui ó Aqui era um açude Esse açude Foi aterrado Mas quando chove A água precisa ir embora Aqui ó Aqui precisa de uma manilha Alguma coisa precisa ser feita Estão vendo as crianças Brincando na rua É um local Familiar Um ambiente familiar Vale ressaltar Que a prefeitura Já está calçando Algumas ruas Aqui da cidade Aqui ó Do bairro Bela Vista Aliás do bairro Santa Luzia O prefeito Raulson Ribeiro Está calçando Algumas ruas Está claro aqui né gente Está claro Desse lado aqui Já houve muitas reclamações Porque não tem também Não se tem iluminação Naquela parte ali ó Está um perigo muito grande Para os moradores Aqui ó Tem alguns postes Mas não tem Iluminação pública Muito bem Então esse é o bairro Santa Luzia Periferia de Santo Antônio Aqui não é diferente De outras cidades aqui Da região agreste Esgotos A céu aberto Isso aqui já é algo Que virou Rotina Na vida do povo nordestino Essas lama De fossa Porque é lá de cima É esgoto de fossa também né É esgoto de maio É negócio de gada Boito Pelo menos de boito Tudo mais Aí a rua está Tudo suja Menina Aí ó Ninguém aguenta mais não Dizem que ia calçar tempo Dizem que vinha passar o trator Até agora O pneu estourou hoje E nada Aqui alguns moradores Fale meu amigo O que está acontecendo O que está acontecendo Diga aí O que está acontecendo É uma cebozeira Numa rua dessa É uma caatinga de bosta De esgoto de fossa Quando Só lava quando Bata chuva É esgoto de fossa E vem de onde É uma caatinga Da bexiga Não tem que aguente Não tem que aguente Aí tem aquela outra Poiqueira ali ó Que marra uns bichos Ali Tá vendo Sim Pois é Isso é uma poiqueira Isso aqui está no projeto Quando ele fez Isso aqui tudo Era para ele ter feito Isso aqui primeiro Para poder ir para o Caico Aí foi para o Caico E abandonou aqui Abandonou aqui É Deixa eu falar com outras pessoas Tudo bom querida Você é moradora aqui também né Diga aí Segura Segura Pedimos para vir até aqui Para ver se o prefeito Vê a condição dessa rua aqui Porque disseram que está no projeto E até aqui nada Disseram que o trator Vinha passar hoje Não chegou aqui Para passar nem nada Estourou o pneu Toda desburacada aí Água de fossa correndo aqui A caatinga Tem dia que não pode nem sair Aqui na rua Principalmente em chuva É É Madalena O nome dela Oi Dona Quinha Diga Dona Quinha Também Tem noite aqui Que a gente não pode nem sentar aqui Com a caatinga de bosta É bosta Aqui é água de bosta Ninguém pode comer Dona Quinha Dona Quinha Tem uma moça Que comentou Dizendo que o povo Está cagando demais Ah pois é Eu posso dizer Que a água de bosta É grave né Por aí Olha aí A arrumação aqui dessa rua Então a gente tem que Falar Que é para o prefeito Criar vergonha E fazer pelo menos o caçamento Porque aqui está No projeto Faz muito tempo Fizeram ali E não fizeram aqui Pronto Esse que eu tenho para dizer Você daqui também Conterrâneo Sou da Paraíba Meu nome é Almir Lima do Forró Sou cantor Estou aqui né Vim ser aqui no estado de vocês Chegado de São Paulo Vim cantar um forró Aqui no estado de vocês Você é cantor? Sou Canto Uma cantiga aqui Fala geral Vá Canta aí Atenção Eu sou em região Aqui é o cantor Almir Lima do Forró Da cidade de Cuitana Paraíba E estou aqui Para divulgar meu trabalho Meu amigo que é repórter É isso que eu chamo Marco Ponta Meu amigo Marco Ponta Canto mais Tá aqui Porzinho Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de tré Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha Amorando Chorei Um prazer imenso Estar aqui na cidade de vocês Tarcísio do Acordeão Essa música? Nós sabemos que Tarcísio do Acordeão E é o seguinte Eu tô aqui na cidade de vocês Sou amigo do povo aqui Até o povo aí Palmas pro rapaz aqui Vamos Muito bem Meu amigo repórter Quem pode me seguir no Instagram Almi Lima do Forró E onde você é Almi? Cuité Paraíba Paraíba Lama também Das ruas Mas vamos mostrar também As ruas que já foram calçadas E ouvir o povo Mas o apelo É um apelo Gente Mais uma vez São Fezes Dejetos De fossas Que estão De certa forma Incomodando O nosso povo A nossa gente Por mais simples Que eles sejam São pessoas que trabalham No lixão Mas são cidadãos Brasileiros Não se esqueçam Que nas urnas Tanto faz O voto dele O meu Ou o seu Ou do presidente Da república Exatamente Fala geral São várias ruas Que já foram pavimentadas Aqui Dá uma chegadinha lá Lembrando Que não tinha Nenhuma rua aqui Pavimentada Nenhuma E o prefeito Já pavimentou Várias ruas Vamos tentar chegar ali Vamos Vamos ouvir o povo São várias ruas É Várias ruas Tá lá Rua Essa rua também Era rua muito prejudicada Quando chovia Os carros Não passavam Mas já foi Pavimentada Tá aqui Essa outra também Essa daqui também São várias ruas Que já foram Calçadas Pela prefeitura De Santo Antônio E isso é louvável Pavimentação De diversas ruas No município de Santo Antônio Tá aqui gente O valor total De 192.707,87 centavos Tá aqui Inclusive Houve reclamação aqui Que os calçamentos Se derretendo Não sei exatamente Onde foi Mas é preciso Tomar cuidado A própria fiscalização Da nossa prefeitura Os engenheiros Existem pra isso A questão do cimento Se o cimento Na massa Está indo Na quantidade certa Porque se não for Se for economizar Aí vira um picolé Realmente Quando chover O calçamento Vai por água baixa Agora esse é o restante Aqui ó Essa aqui Que é a periferia Propriamente dita Gente ó Toda essa área aqui Está esquecida Totalmente esquecida E esse povo geme Esse povo sofre Ali atrás Quando chove Ninguém consegue andar Então você está participando Do programa Fala Geral TV Futuro Olha o Zona Pega até os meninos Brincando lá Tá vendo Uhum Olha Fazer três meses Que eu moro aqui Foi bom o calçamento Para a senhora aqui? Foi bom Graças a Deus Isso é muito bom Graças a Deus Está bom o calçamento Como é que era Essa rua antes Era ruim? Eu só achei de buraco Passava escorregando Aqui não tinha jeito Antes Agora está maravilhoso Agora está maravilhoso Agradeço o prefeito Agradeço É quem? Prefeito Raul Obrigado E prefeito Foi muito bom você Com a gente Tchau Tchau Está aí ó Calçamento Feito aqui Desta rua aqui Quer falar Alice? Essa outra rua Também era abandonada Foi feito calçamento Aqui ó Olha aí que maravilha Foi bom não foi amiga? Foi Foi ótimo Maravilhoso esse calçamento Maravilhoso Glória a Deus Foi bom aqui o calçamento Gente? Para vocês? Querem falar? Olha o calçamento Como é que está aí Olha aí como é que está Mãe Fala querida Foi bom o calçamento A senhora está de verde A senhora é Bacurau Fala aí Foi bom ou não foi? Mas olha aí Como é que está aqui O calçamento Como é que é? Olha aqui Como é que está o calçamento Quando chove Leva tudo Está tudo se Sei lá Se Desmanchando todo Cali a boca Olha aí Quando chove Aqui fica coisado Tumultuado com tudo Bem eu acabei de falar Olha aqui Se não botar cimento Gente Se for economizar cimento Vai dar nisso aqui Tem quantos meses Que foi feito isso aqui Gente? Eu acho que não faz Cinco mês não Faz não né? Faz não Faz não Está aí Isso aqui Aqui gente Então está aí Menos Menos de cinco meses Menos de cinco meses Está aí Está aí Está aí Então é a voz do povo Nós estamos mostrando Aqui também Um calçamento novo Com menos de cinco meses Já está assim Está beleza gente? Para vocês aí Não está aí Então não adianta Puxar saco Sabe? Ficar Ficar falando besteira Que Marco Pontes É isso e aquilo Vem falar para a população Procura a população Que está sofrendo Com cheiro de cocô Dentro de casa Na hora do almoço Na hora do jantar Você é um parasita Você que fica falando Da reportagem Da imprensa Você é um parasita Você está trabalhando Você está ganhando Sem trabalhar Isso é crime Tá? Então procura trabalhar Procura ver o sofrimento Das pessoas Quando uma pessoa Está mostrando isso aqui É uma realidade É verdade Você está dizendo Tudo é verdade Que quem passa Não é ele não É a gente aqui Aqui fica cheio De cocô Aqui Céu aberto Aqui Vem de ali Lá de cima Agora não sei de onde Fica aí Disposta aí Todo mundo Céu aberto Tá aí Tá aí Falar besteira Quem está mostrando A realidade Você não queria Que eu mostrasse Os calçamentos Estou mostrando Os calçamentos Para vocês aí Agora Quem estiver Na engenharia Aqui da prefeitura Vai em cima Fiscaliza Vê se o cimento Que está sendo colocado É o cimento adequado Se é 12 por 1 3 por 1 Sei lá O engenheiro É que tem que saber Disso aí Porque é um calçamento Gente Aqui ó Menos de 5 meses Está aqui ó Picolé O calçamento picolé Aqui ó Aí ó Aí vai dizer Que a gente está Forjando isso aqui Vai dizer Que a gente está Perseguindo Vai dizer Que a gente está Falando mal Das pessoas Só eu que estou Falando mal Ou é você Que está em grupo De whatsapp Falando besteira Das pessoas Presta atenção Rapá Presta atenção No que você está Falando da vida Das pessoas Vai trabalhar Se você estiver Trabalhando honestamente Aliás Você que está Ganhando dinheiro Da prefeitura Sem trabalhar Pega uma enxada E vem limpar Para trabalhar Vagabundo Procura um serviço Para trabalhar Vagabundo Que nós vivemos assim Olha aqui Você ganha As custas da gente Viu Você ganha As custas da gente Viu Agora trabalhe Para você ter O seu dinheiro digno Viu Olha aqui Está certíssima O povo Não tem que ter medo Tem que falar a verdade Está aqui Não tem medo De nada Não Eu estou muito medo De ninguém Chegue para cá Tá bom Olha lá Deixa eu dizer uma coisa Para vocês aqui Gente Isso é revoltante Porque a gente está Fazendo uma matéria séria De puxa saco Falando besteira As pessoas preocupadas A gente não se preocupa não Não se preocupa não Que a gente está fazendo Nosso trabalho Quem anda com Deus Não tem medo De assombração Está ganhando A prefeitura Meu filho Sem fazer nada Vá procurar uma enxada Para limpar as ruas Tem muitas ruas De Santo Antônio Cheia de mato Faça alguma coisa Para ser útil E respeite o nosso trabalho Eu quero botar papinha Na boca do neguinho Mas não bota Não bota não Homem Deixa para lá Vá sim Bora Minha filha Deixa para lá Deixa para lá Isso é bronca safada Bronca safada de quem? Basta de se resolve Tudo isso Não tem nada Não é nada Meu pai Eu vou dar boca dos pontos Manda eles fazerem de novo Uma Registrada aqui Leva ele para lá Bora seu Chico Espera aí Ele quer botar Ele quer botar a papa Na boca do neguinho Mas não bota não A minha não bota não A minha não bota não A minha filma aqui E ela pronto Pronto Ele pensa que é isso Meu Deus Não tem problema não Dê suas coisas feias Coisa feia não Coisa de homem Homem é homem Seu Chico Ele está trabalhando Seu Chico Eu sei que o rapaz Ele é de bem Eu sei que o rapaz É de bem Mas não tem problema não Ele está trabalhando Eu só estou mostrando A realidade Você que está falando Besteira aí Da imprensa Perseguindo a imprensa Pega uma enxada Para de ganhar Sem trabalhar na prefeitura Pega uma enxadinha E vem limpar as ruas Que estão tudo suja Olha lá Olha ali Vem Está aí Vem aqui vocês Que não tem o que fazer Vem Venha para ali Aqui perto do De onde eu moro Aí da minha casa Vem para cá me ajudar Você não queria que eu mostrasse Estou mostrando os calçamentos feitos Gente Está bom De olho na cidade Daqui De olho na cidade Aí Então você está participando do programa Fala Geral TV Futuro De volta aos estúdios Com Aquino Neto Nós estamos aqui Na R.A. Varejo e Atacado A melhor loja E distribuidora de pensas E acessórios De motos Da região Agréstia Você que montou sua loja E precisa de pensas Faz contato É um pipoco É um sucesso Aqui Em Pacifica A dona Mariquinha É uma das principais Empresas de alimento Do estado Atuando no empacotamento De feijão Farinha e milho Desde 2004 A dona Mariquinha Faz parte Da família Potiguar Somos referência Em qualidade Graças ao nosso cuidado Com toda a trajetória De produção Dos alimentos Que oferecemos Fale conosco No 3301 1786 Matriz Ou no 3234 4572 Nossa filial Na SEASA